Então, André, conta um pouquinho para a gente, conta também números para a gente saber um pouco mais a respeito de como é que foi feita a pesquisa de satisfação do consumidor em 2022. É um gesto de respeito com o consumidor de energia elétrica, porque o ente regulador vai até a residência do consumidor perguntar a ele como está a prestação do serviço. É uma pesquisa muito ampla, de abrangência nacional, a gente vai até 30 mil residências e em 1.800 setores censitários, isso garante um intervalo de confiança de 95%. E a título de exemplo aqui, para mostrar ainda mais o tamanho, o esforço e essa dedicação do nosso time, que eu agradeço muito, todos os pesquisadores juntos percorreram nesta pesquisa 60 mil quilômetros, isso equivale a uma volta e meia no globo terrestre. E tudo isso para a gente aferir essa satisfação do consumidor, para dar a ele esse protagonismo e os dados dessa pesquisa servem de input, não apenas para as empresas premiadas aqui, mas também para subsidiar o processo regulatório, fiscalizatório e de gestão econômica, de regulação econômica da agência. Obrigado. 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 Obrigado.